Música Estamos aqui com Catarina Santos Catarina, acabou-se eliminada no evento 1500 Estás a baixo a pé Catarina, conta-nos a tua última vez Fui eliminada e ainda estou assim um bocado em baixo com a situação mas estava com 5 mil fichas Tenho as valet middle position Faço raise para 500 Levo-me com o botão Flop, valet Coito, quina Duas espadas Eu faço continuation bet Ele raise e eu mando todas Mando todas E ele faz call E eu tenho topé e bato o flash na rima É assim De qualquer maneira parabéns Como é que foi que participaram-nos da WP Este ambiente de 3000 jogadores Foi muito bom É um espetáculo Claro que saio daqui com a sensação de quero mais Não é? Porque são 4 horinhas ali sentada Com o barulhinho das fichas a passar Tenho que guardar todos os segundos que estou aqui a passar Quer dizer Mas tenho que guardar mesmo E esperar que me venha sonhar contigo Planos agora? Compras? Ah, sim Passear Compras mais os torneizinhos? Passear, buscar mais os torneizinhos E agora pensar que já não vou ter cá mais dia 2 e mais amanhã Gostava de estar cá amanhã ainda Mas hoje à noite vão-lhe duas meninas todas qualquer Até logo Tchau